Olá pessoal, sou Marcos Petri. Em primeiro lugar no vídeo de hoje eu gostaria de dar para vocês as boas-vindas aqui à nova parede do estúdio do Diário de um Autista. Aliás, o estúdio está mudando completamente e logo vai vir mais uma adição aqui a essa parede com o tema alusivo à nossa causa do autismo. E hoje eu também gostaria de discutir com vocês uma coisa que vem sendo planejada aqui no canal há algum tempo. Eu mostrei aqui no canal, apresentei esse livro que é Crianças de Asperger de Edith Sheffer. Eu dei uma base do que esse livro se trata e senti que aquela base não ficou tão impactante quanto eu gostaria para um debate sobre inclusão e exclusão. Se nós perguntarmos por que é tão difícil incluir? É porque houve a exclusão. E esse livro, eu faço questão de trazer ele de novo aqui para o canal para nós entendermos como essa exclusão pode ser passada abaixo do radar sem que a gente perceba e nós aceitemos. Nós comecemos a julgar as pessoas provocando o sentimento que se conhece como infraumanização, ou seja, o outro é pior que eu, tem uma condição pior que eu, então eu posso coisificá-lo, eu posso desprovi-lo de sentimentos, de expectativas, de rituais, de sacrifícios e esforços. Exatamente esse que é o pano de fundo da Alemanha hitlerista, onde a população autista e também com outras deficiências eram infra-humanos. E aqui a autora vai contar para a gente de que forma o Estado corroborou com isso e de que forma isso passou despercebido na cabeça dos pais e das mães das próprias crianças. Por mais que eles tentassem verificar alguma coisa, a ciência vigente na época ela pregava essas ideias, esses verdadeiros axiomas, né, ideias das quais se partiam para grandes transformações e essas transformações nem sempre para melhor. Havia inclusive aqui, a autora vai contar para nós, um campo de trabalho forçado nos moldes de Auschwitz para a correção de crianças autistas, que se chama Spiegelgrund. Então nesse Spiegelgrund muitas crianças foram levadas adolescentes e desde aqui nós vamos entender também por que é tão difícil olhar para a menina autista. Aqui, além de a autora falar dos fardos que os autistas carregavam, quando ela fala das meninas, ela fala dos fardos que as próprias mulheres carregavam na época e faz um paralelo bastante interessante e cumulativo até. As expectativas sobre as meninas recaíam na adolescência, na habilidade que elas teriam de gerar pessoas com espírito alemão da época, que se chamava Gemüt, e a habilidade que elas teriam de mediar relações sociais era muito mais pressão do que os meninos. Aqui nós temos também um encontro muito legal que vale a pena ressaltar entre Leo Kanner e Asperger, porque existem dois fatores, duas correntes dentro do descobrimento do Thea, Leo Kanner e Hans Asperger. Só que o segundo, ele foi muito menos lembrado que o primeiro, porque o primeiro fugiu para os Estados Unidos por não concordar com a política que estava sendo adotada e escreveu em inglês. Mas nós vamos entender muito mais o que levou a Asperger, apesar de seguir princípios cristãos, apesar de se dizer um cristão, corroborar com isso que está nas páginas desse livro. Mais do que imputar algumas sentenças, mais do que imputar julgos de valor, a autora vai nos explicar como o contexto da época, que em alemão se chamaria de Zeitgeist, uma expressão em uso até hoje e que nos molda sem que nós percebamos como esse contexto fez com que, como eu falei no começo desse vídeo, o conceito de autismo de Asperger passasse abaixo do radar. Ele até passava acima do radar percebido pela população em geral, mas para os autistas menos comprometidos. Os autistas menos comprometidos, então, eram tidos como mais capazes de ter um espírito genuinamente alemão e proativo, enquanto que os autistas nas pontas mais comprometidas do espectro não recebiam tantos tratamentos ou tantas tentativas, em meio à ciência rudimentar da época, de intervenção. Então, isso aqui é um material muito rico, que eu recomendo, inclusive, que terapeutas e pais tenham acesso. Muita gente foi até meu Instagram, que eu vou deixar aqui, é arroba Petri M5, para entender sobre esse livro, o que ele implicava e no que ele mudou minha mente. Então, está aí, fazer com que esses conceitos fossem captados e trazidos novamente ao debate. Como eu falei, não para julgar ou culpabilizar, mas para entender até onde a ciência, apesar das boas intenções, apesar da boa estrutura, ela pode ser usada também para corroborar com as ideias mais colossais da humanidade. E respondendo a pergunta de sempre, por que é tão difícil incluir? Essas páginas vão dar uma bela base de referências para que vocês aí na casa de vocês tenham as conclusões e reflexões a respeito do tema. Pessoal, muito obrigado pelo carinho e paciência de sempre aqui no Diário de um Autista. Vai ter muitas surpresas aqui no estúdio. Aguardem, vocês não perdem por esperar. Tchau!